É a edição de 10 anos do Seminário Gestores Públicos do Ceará Prefeitos e lideranças políticas de todos os municípios cearenses se reuniram para debater temas relevantes para a gestão pública A governadora Isolda Sela participou da abertura do evento e falou da importância desse momento de integração entre os gestores Essa possibilidade de boas interlocuções e aí pessoas que vêm para falar sobre aspectos essenciais de gestão a troca de experiências entre eles Acho que é tudo de bom para movimentar todos em função de ter mais eficiência e mais efetividade na prestação dos serviços para a população O prefeito José Sarto também ressaltou a importância da troca de experiências entre os gestores Os desafios em cada um dos municípios Na verdade é repartir experiências Não é ensinar nada a ninguém mas é dizer o que tem sido feito, o que deu certo e o que tem se tentado fazer e que não deu certo pelo momento atual Inclusive principalmente econômico, diminuição de receita, generalizada Serão dois dias de seminário Especialistas em gestão dos recursos públicos apresentam ideias inovadoras para auxiliar os gestores no exercício das responsabilidades Nós trataremos sobre temas como educação como integridade, como a lei de improbidade administrativa cultura, turismo Ou seja, não só versando sobre aspectos legais aspectos que os gestores têm que obrigatoriamente seguir mas trazendo alternativas de geração de emprego geração de renda, desenvolvimento para os municípios do Estado do Ceará As pessoas que trabalham tem tempo São o 分cimento Pescić Yap Estou falando E SPUR Salvo ода Melhor Russell